Toda cidade nasce pequena, vai crescendo, se desenvolvendo, criando oportunidades e definindo sua vocação. De uma pequena igreja, a cidade vai se desenvolvendo, pessoas vão se acomodando no seu entorno, então vão surgindo a sua volta, casas, escolas, comércio. A cidade vai crescendo e demandando obras maiores, shopping centers, grandes condomínios, túneis, hotéis, indústrias. A cidade vai se expandindo e são necessárias pontes, viadutos, portos, aeroportos. E como tal, para estar viva e continuar a se desenvolver, além de novas obras de diferentes tamanhos e complexidades, são necessárias manutenção das estruturas, seja com pequenos reparos, pinturas, limpeza. A soma das cidades forma uma nação e da dinâmica das cidades e dos seus mercados, nascem empresas. Algumas crescem com o desenvolvimento destas cidades, se aperfeiçoam e estão sempre prontas para acompanhar a demanda dos mercados que surgem. Há mais de 60 anos, a Mils acompanha o crescimento do Brasil nos quatro cantos de nosso imenso território, participando das mais importantes obras, sempre com soluções sob medida para cada demanda. Não importa o tamanho do seu desafio, se ele demanda soluções em produtos e serviços de engenharia, e se você precisa de um parceiro que possa ajudá-lo a planejar e tenha a capacidade de integrar produtos e serviços para os setores de construção e indústria, a Mils é o seu parceiro. Mils Completa Ágil Confiável